O Instagram cancelou tudo o que nós falamos e não ficou gravado. Então, agora nós vamos ter que começar novamente. Jesus disse, eu vou agora ser mais objetivo. Jesus disse assim para os seus discípulos quando ele ressuscitou e antes de subir aos céus, ele disse para os seus discípulos, seus seguidores, e de por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizada, será salvo. Quem não crer, está condenado. Ora, preste atenção. Qual é a razão principal de as pessoas não receberem o batismo com o Espírito Santo? Porque o certo, o que tem que acontecer, o batismo que teria que acontecer, o que tem que acontecer, o batismo com o Espírito Santo, tem que acontecer no dia que, na hora que a pessoa está sendo enterrada. Ou melhor, na hora que a pessoa está sendo batizada nas águas. Porque Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Por que ele uniu o crer com o batismo nas águas? Porque o crer significa morrer para o mundo. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela casa com ele, faz uma aliança eterna com ele. E, então, ela deixa o mundo. Por conta dela deixar o mundo, por conta dela morrer para o mundo, ela tem que ser sepultada. Não vai ficar em cima da terra. Tem que ser sepultada. Ela morreu para o mundo, então ela vai ser batizada nas águas. Quer dizer, vai ser sepultada. Batismo quer dizer sepultamento, enterro. Então, ela vai ser sepultada. Quando ela é sepultada nas águas, ou batizada nas águas, por imersão, então, o que tem que acontecer? Na hora, receber o Espírito Santo. Ser batizada com o Espírito Santo também. Que foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi batizado nas águas, e logo em seguida veio o Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo. Isso tem que acontecer. Mas por que não acontece, ô bispo? Por que não acontece? Porque isso tem acontecido com algumas pessoas, mas não tem acontecido com todas as pessoas. Há pessoas que batizam nas águas uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e não receberam ainda o Espírito Santo. Por quê? Porque a crença dela no Senhor Jesus, no Evangelho, não envolveu a morte do seu eu, não envolveu o desprendimento do mundo, não envolveu o coração que ainda está no mundo. Então, ela é batizada não porque creu em Jesus. Ela é batizada porque acreditou. Ela fez uma experiência. Ela fez simplesmente uma experiência. Ah, eu vou tentar. Vamos lá. Vou batizar. Batizou a primeira, batizou a segunda, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu? Porque ela não morreu. Ela acreditou em Jesus, mas não morreu para o mundo. O mundo ainda continua dentro dela. O mundo só vai sair de dentro da gente quando a gente morrer para o mundo. Quando a gente morrer para o mundo espiritualmente, então, o batismo é o sepultamento do nosso corpo, da nossa velha natureza. O batismo nas águas é uma demonstração, é uma prova. Eu não quero mais. Eu quero morrer definitivamente para este mundo, para os meus sonhos, e quero fazer a vontade de Deus. Eu quero viver para a vontade de Deus. Aí sim, na hora do batismo nas águas, logo que ela é batizada, que ela é sepultada nas águas, e quando ela se levanta, ela recebe o selo do Espírito Santo. Ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Isso é o que tem que acontecer naturalmente. Não tem acontecido isso, porque eu já falei. A pessoa acredita em Jesus, mas ela não deu a sua vida para Jesus. Ela não morreu para o mundo. Ela não morreu para si mesma. Ela não morreu para os seus entes queridos. Não. Ela continua viva. E é batizada nas águas como uma cerimônia religiosa. Não tem nenhum valor aquele batismo, porque ela não morreu para o mundo. Como é que vai enterrar uma pessoa que está viva ainda para o mundo? Não dá. Então, a pessoa tem que morrer. Por isso que Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Então, você verifica, você confere, você entende que a crença em Jesus não é você acreditar, dar um crédito para ele, não. É você crer. A crença envolve a morte do mundo, a morte para o mundo, a morte para todos. E vivo só para o Senhor Jesus, para fazer a vontade dele. Isso que é crer de fato e de verdade. Outra coisa que você tem que entender, você precisa entender, muitas pessoas têm acreditado em Jesus e por causa de um milagre que recebeu, uma bênção, uma graça. E essas pessoas, então, se envolvem na obra de Deus, se envolvem na obra de Deus, começam a pregar o evangelho, se tornam pastores, bispos, esposas, enfim, missionárias, missionárias, etc. Mas não morreram para o mundo. E por que não morreram para o mundo? Coitadas. Na hora que vem o sufoco, a provação, a tribulação, porque somos provados. você sabe que há o batismo de fogo e só quem morreu mesmo permanece. Permanece vivo para o Senhor Jesus. Então, na hora do sufoco, se a pessoa apenas acreditou em Jesus, ela não aguenta, não resiste, ela sai fora, ela abandona o barco. mas se ela creu de fato, de verdade, então, ela permanece. Em outras palavras, quando a pessoa acredita, tem prazo de validade aqui, a sua fé. Ela não vai até o fim. mas quando a pessoa crê em venha o que vier, ela sofre o que tem que sofrer, provada, etc., mas ela permanece fiel até o fim. Por quê? Porque ela nasceu de fato e de verdade. De novo, ela é uma criatura de Deus, ela tem o poder de Deus, ela recebeu o poder de ser filha de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, desculpa ser tão franco, mas eu não posso ser diferente. Eu passo pra vocês aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo. Aquilo que eu vivo. Eu não tenho essa fé gloriosa, grandiosa, de grandes feitos. Não. Mas eu tenho uma fé sólida no meu Senhor Jesus. essa fé é que tem me sustentado, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá essa fé. A fé que resiste tudo e permanece até o fim. É fiel até o fim. Esse é salvo. como Jesus disse, quem crê e for batizado, quer dizer, quem crê e for sepultado, ou seja, quem morrer, crê é morrer pra Jesus. Crer em Jesus é morrer pra este mundo. É morrer pra si mesmo. Morrer pra parentela. Morrer pra tudo. Aí sim, isso é crê. quem morrer por mim, isso é lá salvo. Quem morrer e for batizado, quer dizer, tem que ser sepultado. Não pode ficar em cima da terra, senão vai novamente continuar no pecado. Então, tem que morrer por Jesus espiritualmente e ser sepultado, enterrado. Esse sepultamento é um tipo do sepultamento que Jesus passou. É um tipo do sepultamento que ele viveu, vivenciou. Mas, ele ressuscitou no terceiro dia. E, quando nós somos sepultados, o selo do Espírito Santo vem sobre nós. O batismo nas águas, ele acontece e, em seguida, vem o batismo com o Espírito Santo. Porque a pessoa morreu para o mundo, agora ela recebe uma vida nova com o Espírito Santo. Que é o que aconteceu com Jesus. Isso é importante. Você, então, tem visto muitos maus cristãos, maus pastores, muitos maus líderes espirituais, maus, péssimos testemunhos que envergonham o Evangelho e o nome do Senhor Jesus, porque essas pessoas, elas simplesmente acreditaram em Jesus e não creram. Então, há uma diferença brutal, enorme. Assim como o Norte está separado do Sul, há a diferença entre o acreditar e o crer. A pergunta é, você, crê ou acredita? Você creu, morreu e ressuscitou quando foi sepultado nas árvores pelo batismo? Ou você acreditou, foi batizado, você foi, você cumpriu as obrigações da igreja, as doutrinas da igreja, mas dentro de você era a mesma pessoa, você não morreu para o mundo, você carrega o mundo dentro de si, e aí quer dizer que você está viva, vivo, e aí você está, digamos assim, condenado, como diz assim, Jesus disse, quem não crê já está condenado, quem crê não é condenado, quem não crê já está condenado, pelo menos a condenação de não ter recebido o Espírito Santo, não recebe o Espírito Santo, por quê? Porque é um condenado, é uma condenada, não morreu para Jesus, não morreu para o mundo, continua almejando o mundo, então, ela está viva, então, a condenação já aqui é essa, eu não tenho o Espírito Santo, por isso que muitas pessoas se sentem tristes, chamaram, puxa, por que eu não recebi, fulana recebeu, Beltrana, etc, se você quiser, ainda há tempo, enquanto você está viva, você pode entregar a sua vida para Jesus, crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, sepultar essa velha natureza e nascer de novo com o recebimento do batismo com o Espírito Santo, inclusive, nós vamos ter o jejum de Daniel a partir do dia 11, a partir do dia 11, zero hora, a meia-noite, de domingo para segunda do dia 11, no dia 11, começamos o jejum de informações, vamos falar mais a respeito lá na frente, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, eu vou tentar explicar isso novamente, amanhã, para que se houver alguma dúvida, essa dúvida seja eliminada completamente, que o Espírito Santo venha ajudá-lo a entender, tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus, amém.